O Bolsonaro foi quem mais sentiu o golpe no estômago da derrota que a Cristina Cristina e o Alberto Fernandes aplicaram no governo Macri. Não que o nosso presidente tenha pretensões continentais ou geopolíticas, ele está pouco se lixando. É que o fracasso do modelo Macri, que provocou aquela explosão contra o neoliberalismo, ele tem certeza que vai ocorrer no governo dele. Ele tentou assustar lá os sojeiros do Rio Grande do Sul e aquela dileitona que o apoiou para presidente da república. Mas ele não tem argumentos. Porque ele fala aqui que o Rio Grande do Sul vai se transformar numa Roraima se a Cristina ganhar na Argentina na eleição de 27 de outubro. Só que a Cristina passou 12 anos e meio de governo, ela e o marido se revezando em três períodos governamentais. E a Argentina experimentou uma das mais sólidas fases de crescimento econômico e de inclusão social. Bem, a época que a América Latina, a Argentina, a Venezuela, Brasil, Bolívia e demais países tiveram um dos comércios mais prósperos. E uma situação de direitos sociais e de salário real que foram solidadas durante muito tempo. E aqui o que diz o Bolsonaro. Caso a vitória da chapa de Cristina Kirchner se concretize na Argentina, o Rio Grande do Sul pode se tornar um novo estado como Roraima. Segundo Bolsonaro, a volta da ex-presidente ao poder colocará a Argentina no caminho da Venezuela. E ele não quer irmãos argentinos fugindo para cá. Eu acho mais possível irmãos brasileiros fugindo para a Argentina da Cristina Kirchner. Porque tudo indica que esse modelo predador que chega a ser pior do que, mais violento do que o Macri tentou aplicar à Argentina, esse modelo vai, claro, ter também as suas consequências eleitorais. Daí o receio do Bolsonaro. Porque não adiantou de nada aquela blindagem midiática. E aquele sistema judicial, midiático, policial, político da Argentina, que é o mesmo do Brasil. Que mandou prender quase todo o governo Kirchner. A partir do vice-presidente da República, Amado Boudou, que votou ontem na prisão. O ministro do Planejamento, que também votou na prisão. E a própria Cristina Kirchner, que só não foi ainda presa, juntamente com os dois filhos, porque ela tem mandato. Mandato eletivo e, como tal, imunidade parlamentar. Então, não adiantou nada. Não adiantou nada essa perseguição. Porque o povo se pronunciou e vai trazer de volta a Cristina com o Alberto Fernandes. Aí o Bolsonaro diz, povo gaúcho, se essa esquerdalha voltar aqui na Argentina, olha aqui, ele fala esquerdalha. E a direitalha? E quem foi que desmontou tudo o que a Cristina fez na Argentina? Não foi o Macri, que é a direitona ou a direitalha, para usar a expressão presidencial? Nós poderemos ter sim no Rio Grande do Sul um novo estado de Roraima. E não queremos isso. Irmãos argentinos fugindo para cá, tendo em vista o que de ruim parece que deve se concretizar por lá, caso essas eleições realizadas ontem se confirmem, agora no mês de outubro. O pior que vai se confirmar, Bolsonaro. E o próximo... A próxima vítima dessa explosão eleitoral poderá ser você, meu caro. A próxima vítima dessa explosão eleitoral